Hoje nós temos uma comemoração diferente com a família. Estamos aqui hoje reunidos para congratular com a tida, com a Bibi, dessa linda e maravilhosa consequência de tanto estudar, de tanto pelejar, para a família de medicina. Obrigada, amor! Estamos todos aqui reunidos, vamos fazer uma lembrança de todo mundo, que Deus abençoe esse curso dela, né, meu amor? Oi, gente, aqui ó, uma lembrança do dia, né, da agora. Aqui, uma lembrança. Ô, Rodrigo! Daniel, Marquitio, Betinha, e eu, né, pega eu aqui. Não fica assim, não é assim. Ah, é assim, vai para a tida. Oi, meu Deus, eu vi a minha aqui também. Parabéns. Hoje são 20 de novembro de 2016. Ela começa a ligar no novembro de 2017, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Beijo! Beijo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.